Música Nossa Angola Ouvindo pulsar de corações lentejando-nos forte Viva o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite Para si que está a acompanhar-nos com o programa Conversas na Record Digital No seu canal de Youtube Estamos aqui presente sempre com uma individualidade política Virada ao ramo social e económico Todas elas, cada nossa província de Benguela Hoje não foge a regra Estamos aqui com o camarada Marcolino Primeiro secretário municipal da Jota Cá na nossa província de Benguela No caso do município Muito obrigado, muito boa tarde Record Digital Eu sou o Marcolino de Palanga Primeiro secretário municipal da Jota em Pala em Benguela Camarada Marcolino Hoje, a dirigir a Jota em Pala no município de Benguela Tem sido fácil, difícil? Comenta um pouco conosco Bem, fácil não Difícil também nem tanto Temos que sempre trabalhar em prol do rejuvenescimento Enquanto a Jota em Pala Em prol dos interesses dos nossos militantes E também dos interesses do próprio partido Partido em Pala Porque nós seguimos a linha ideológica Na horizontal e na vertical Pelo nosso glorioso em Pala Falou do nosso glorioso em Pala Podes contar um pouco Para os nossos telespectadores No programa Conversas na Record Digital A sua trajetória política Como é que começaste? A nossa trajetória até chegamos A primeira secretária municipal Fomos coordenadores do núcleo No bairro da Cambanda Depois fomos catapultados Para o secretariado comunal da Zona A Como coordenadores das atividades A posteriormente chegamos A segunda secretária comunal Em 2014, fruto do processo orgânico Fomos catapultados Para coordenadores adjunto Da Comissão Municipal de Auditura e Disciplina E fruto do processo orgânico de 2019 Fomos eleitos no dia 20 de julho A primeiro secretário municipal da JNPLA Em Benguela Para muitos Um jovem promissor No mundo da política Onde é que quer chegar? Bem Pergunta difícil de responder Mas Para dizer que o jovem Tem aspirações Tem tendências E tem Algumas situações Que precisa alcançar Enquanto pessoa singular Enquanto pessoa coletiva E nós não podemos fugir dessa regra Nessa altura O que nos interessa É sempre Trabalhar Em prol da JNPLA Tentamos saber Quais são os reais problemas Que o próprio município afeta O que está afetado Para podermos De forma pacífica De forma interativa E de forma muito conclusiva Conhecemos e tentamos Resolver A família tem muitos Dentro deste mundo da política Quem é que o influenciou A seguir esta via da política? É familiar É familiar O meu pai Também foi governante E nós Não digo que estamos a seguir diretamente Mas também estamos a fazer A nossa trajetória Enquanto Políticos E assim estamos ainda Aqui nessa função De primeiro secretário Municipal Exatamente Está a dirigir Esta Esta organização A JNPLA Ligada A juventude Do Partido MPLA Hoje A juventude Atravessa Digamos Algumas dificuldades Dada a conjuntura Que o país Apresenta E o mundo Na sua ótica Quais são os caminhos Que os jovens Devem seguir? Bem Os jovens Precisam Nós jovens Precisamos Para além dos estudos Damos continuidade Também na vida Profissional Porque é muito importante Estudarmos E temos já Uma profissão Para tentarmos Se não formos Enquadrados No estado De forma direta Mas indiretamente Conseguimos fazer Algumas coisas Para sustentarmos A vida Até porque O jovem Precisa E o jovem Nessa fase São pessoas Somos nós Que estamos Com maiores interesses Em podermos Casar Em podermos Constituir Família Temos viaturas Temos Um conjunto De coisas Que precisamos De facto Nos impor E esse processo De imposição Revela Coerência Revela Humildade E revela Também Transparência Naquilo que Nós fizemos Todos os dias Por isso É um trabalho Ardo É um trabalho Que a juventude Precisa De ter Com paciência Com muita interação Porque só assim Dara mística Precisa Precisa da intervenção De todos os munícipes É uma cidade Que será promissora No sentido De identificar E caracterizar Cada vez mais A Caixa e Rubras E pronto Precisamos Todos nós A cada tempo Colaboramos No sentido De fortificar A caracterização Das Caixa e Rubras Em nosso município Mas estamos Num bom porto Só precisamos Que a sociedade Civil Também De uma forma geral Possa colaborar Ainda Temos uma outra Que estão a colocar Ao camarada Marcolino Aqui no nosso Programa Conversas Na Record Digital O camarada Marcolino Tem muitos amigos Qual é o conceito De amizade Para si Bem Amizade Amizade É a proximidade É a proximidade Quando é que o outro Precisa Dos seus próximos É pautar Pelo princípio De solidariedade E estar disponível Naquilo que são Os interesses De terceiros Não só o seu E prefere as amizades De hoje Ou as de ontem É relativo É relativo Para a medida Em que Todas elas Consoante o contexto Servem Só precisamos Fazer o devido Enquadramento Porque os mais velhos Também transmitem Boas ideias Os jovens Também Só precisamos Escolher Ou escolher Aquela que é No seu momento Apropriado E com essas Irresponsabilidades Todas Que abarca Na sua vida Diária Onde é que fica A família A família É uma porta Seguro Tem um lugar Especial É a família Que assegura A manutenção A presença Constante Do Marco Lina E palanga Na JMPLA E na loja Do registro Então Não temos como Não estamos Bem salvaguardados Com eles Porque senão Tudo não daria certo Também Exatamente Então estamos agora No jogo De palavras Entre o sim E o não Camarada Marco Lina A primeira palavra É amizade Que nós falamos Dá um sim Ou um não Amizade é um sim Só estamos na Jota Porque temos amigos E os amigos Fortalecem a coesão social Por isso é que Ter amizade Temos um processo Também de interação Com a própria juventude E traição Esta dá um sim Ou um não Será que na política Existe essa terminologia Traição Traição Pronto O que é que lhe apraz De ser Traição Bem uma palavra Difícil de responder Mas que na política Existe Não digo ser traição Mas existem muitos interesses Que nós só precisamos Enquanto primeiro secretário Buscar o ponto de equilíbrio Exatamente Corrupção 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 faz parte Do novo lema Do partido Empelar Que estamos na luta Agora contra a corrupção O nepotismo A bajulação A intriga A calúnia E também na luta Contra o Covid Então São palavras que não devem Fazer parte do nosso dicionário Nem muito menos Da nossa Da nossa Governação E Falou em governação Para governar É preciso ter amor Quem tem família Também ama E esta é a palavra Que eu peço Para o doutor Marcolino Comentar Amor Amor O amor Amor é uma palavra Que dá maior abertura Com as pessoas Dá maior sentimento E maior também Responsabilidade Temos o amor social O amor da família E Temos que aprender A diferenciar E Todos os dias Devemos cultivar Essa palavra Para podermos Continuamente Darmos o nosso amor Na nossa sociedade Enquanto vivemos Política Política É a arte De fazer o bem A arte De governar A arte De prestar serviço Todos os dias Em cada passo Em cada palavra Em cada sugestão Estamos a fazer política E precisamos Só saber Aplicar Saber aplicar Para que possamos Também Pacificamente Fazermos o nosso Intervalo político Sem muitas inconveniências E para se fazer política É necessário Que haja Justiça Justiça Esta é a palavra É um sim ou não? Um sim para a justiça Porque a justiça Também Intrinsecamente Está ligada Ao combate à corrupção Ao nepotismo Logo É uma palavra Muito Chave Como elemento Que devemos Defender Nessa fase Crítica Da nossa governação E que a juventude Espera muito Desse mandato Do próprio partido O partido O partido O partido Precisa Também De fazer um trabalho Ardo E nós estamos Aqui a par Para poder acompanhar E também Damos o nosso Contributo Por isso que a JNPLA Damos um sim Camarada Marcolino Estamos a fechar esta entrevista No programa Da Record Digital Angola Queríamos que Desses uma palavra Sobre este programa Conversas da Record Digital Bem, eu tenho dito Em conversas miúdas Com o representante Da Record Digital Que precisa-se fazer Um trabalho Maior dispensado Porque a maior parte Da juventude Só consegue apresentar O seu programa De ação Se tiver Uma Empresa Ou alguém A representar A Record Digital Para poder Mostrar aquilo Que sente E apresentar Na sociedade Então queremos Incentivar Que esse trabalho Deve continuar Não só Para a JNPLA Mas também Para as outras Organizações sociais Porque nós Acreditamos Que todos nós Trabalhamos Em prol Da cidade De Benguela Faremos um país Melhor Cada um Faz a sua parte E dê os seus exemplos Conforme dizem Juntos somos Mais fortes Exatamente Muito obrigado Por esta Conversas Na Record Digital A JNPLA Que agradece Estamos sempre disponíveis Ok Estamos juntos Então terminamos Aqui a conversa No Conversas Da Record Digital Angola Um programa Que você Pode acompanhar No nosso canal Do Youtube Seguir-nos Nas redes sociais Facebook E Instagram Um forte abraço Para si E não esqueça De colocar um like Nas nossas páginas Força De uma nação E da mesma mãe Angola Angola Amam teu irmão Por esta nação Angola Angola Eu amo Amasa Amasa Terima